A medicina moderna foi responsável por muitos aumentos na expectativa de seres humanos. E ao que tudo indica, isso vai continuar acontecendo. Ou seja, se tudo der certo, a nossa expectativa de vida só tende a aumentar no futuro. Isso acontece talvez por causa do nosso medo da morte, como eu já falei nesse vídeo aqui. Mas a grande questão é, será que existe algum limite para o quanto a medicina ainda pode melhorar? Será que um dia vamos chegar em uma expectativa de vida máxima? Ou será que não existe limite para a extensão da vida? Será que os seres humanos podem ser imortais? Para isso acontecer, a gente precisa atacar um fator de risco que nos acompanha desde sempre. O envelhecimento. Fator de risco porque não se morre de velhice exatamente. Mas a idade faz com que o seu organismo fique mais fraco, lento e vulnerável a todas as ameaças que antes o seu corpo jovem não tinha nenhum problema de lidar. Em um estágio mais avançado do envelhecimento, um resfriado comum poderia finalizar o corpo. Tendo isso em mente, a primeira coisa que nós temos que fazer para vencer o envelhecimento é entendê-lo. Conheça seu inimigo. O que causa o envelhecimento? O oxigênio. Pelo menos em nível celular. E você deve estar pensando, como assim o oxigênio? Ele nos mantém vivos, ele está na comida, na água e no ar. Pois é, apesar disso ele está nos envenenando pouco a pouco. Isso acontece porque dentro da sua célula, na ruganela que produz energia, a mitocôndria, no processo de produção de energia chamado fosforilação oxidativa, ocorre a produção secundária de espécies reativas de oxigênio, os radicais livres, que causam danos a nossas células através da oxidação. Isso acontece porque as mitocôndrias não são perfeitas no seu processo de produção de energia. Digamos que a mitocôndria tem uma taxa de sucesso de 97% e 3% da sua produção é radicais livres. 3% pode parecer bem pouco, mas a longo prazo acontece o que acontece. Mas no nosso corpo também existem mecanismos para combater os radicais livres, como a coenzima NAD+. E essa coenzima consegue fazer um bom trabalho. Mas com o passar do tempo, a sua quantidade cai naturalmente em todas as células do organismo. O que significa que quanto mais o tempo passa, menos NAD+. E por consequência, mais agressivo o envelhecimento se torna. Então uma das formas de impedir esse avanço do envelhecimento seria manter os níveis da NAD+, constantes, em vez deles decaírem com o tempo. O que é exatamente o que os pesquisadores da Escola de Medicina de Harvard conseguiram fazer em RATOS em 2013. Os pesquisadores administraram uma substância chamada NMN, que é automaticamente transformada em NAD+, quando entra no interior das nossas células. E os resultados foram bem mais promissores do que simplesmente parar o envelhecimento. Uma semana depois da aplicação da NMN, os músculos desses ratos de 2 anos de idade se tornaram semelhantes aos músculos de ratos de 6 meses de idade. Isso seria como transformar os músculos de uma pessoa com 60 anos de idade em músculos de uma pessoa de 20 anos. Então quando essa pesquisa acabar, nós vamos poder tomar essas pílulas de NMN, não envelhecer e viver pra sempre? Uou, não tão rápido. Os radicais livres são apenas um dos fatores que causam o envelhecimento. E agora nós entramos no nível mais profundo do envelhecimento. O nível genético. Toda vez que as suas células se dividem, há uma perda de material genético. Mas isso não é um problema que nos afeta imediatamente. Pois nas pontas dos cromossomos, onde se perde DNA a cada divisão celular, existem os telômeros. Que são formados por sequências repetidas de DNA. Ou seja, sem informação genética muito relevante. E os telômeros servem exatamente para serem perdidos durante a replicação. O que impede a perda de DNA relevante. Mas o problema é que eles não são infinitos. E como a cada divisão celular se perde um pouco deles, depois de muitas divisões os telômeros acabam e a célula não pode se dividir mais. Esse limite ficou conhecido como limite de Hayflick. E nesse ponto podem acontecer duas coisas. A célula entra em um processo de apoptose, que seria um suicídio celular. Ou ela continua viva, se tornando uma célula senescente. Com a idade, cada vez mais células senescentes aparecem no seu corpo. E isso é um problema, porque elas danificam o tecido que está em volta. Então quanto mais elas se acumulam, mais problemas podem surgir. Mas esse problema pode ser resolvido em partes, matando as células senescentes. O que é exatamente o que um artigo de 2011 propõe. O artigo diz que uma droga foi feita capaz de identificar o biomarcador das células senescentes e matá-las. Sem causar danos às células sem esse biomarcador, que seriam as células saudáveis. Novas pesquisas estão sendo feitas nesse momento. E estima-se que as primeiras terapias com pacientes vão começar por volta de 2028. E os conhecimentos gerados com essa pesquisa podem inclusive gerar novas formas de combater o câncer. Tudo isso é fantástico. Mas ainda resta um problema. Mesmo que todas as células senescentes sejam mortas e só restem as saudáveis no corpo, é literalmente uma questão de tempo até que todas as células do organismo atinjam o limite de Heifert. E para resolver esse problema já surgiram algumas ideias. Como por exemplo a ideia de regenerar os telômeros, fazendo com que as células possam se dividir indefinidamente. Mas nesse caso surge outro problema. Geralmente células que conseguem se dividir indefinidamente sem limites, são células cancerígenas. Então essa solução poderia ser uma solução bem complicada, porque ela criaria um problema que a gente não sabe como resolver ainda, que é o câncer. Outra ideia seria substituir as células velhas do nosso corpo por células novas que ainda tem muito telômero para gastar. Essas células novas teriam que ser adaptáveis a qualquer tipo de necessidade. Porque uma hora o seu fígado precisaria de células novas. Outra hora poderia ser os seus intestinos, então teria que ser uma célula que consegue se transformar em outro tipo de célula de acordo com o ambiente que ela é colocada. E esse tipo de célula existe, e elas se chamam células-tronco embrionárias. Diversos testes já foram feitos e eles indicam que essas células têm um grande potencial de curar inúmeras doenças, e potencialmente ser utilizadas para combater o envelhecimento. Mas como o próprio nome já sugere, essas células são encontradas dentro de embriões com poucos dias de vida. E até onde eu pesquisei ainda não há como fazer uma produção em escala industrial desse tipo de célula. Mas por enquanto, vamos esperar que as pesquisas fiquem concluídas. Então para recapitular, nós temos o NMM para combater os radicais livres, temos a droga que combate as células senescentes, e temos as células-tronco embrionárias para renovar as células do nosso organismo. Será que unindo essas terapias nós conseguimos vencer o envelhecimento e vencer a morte? É difícil dizer, até porque existem vários outros problemas que eu não comentei aqui, e podem surgir novos problemas no futuro. Mas talvez surjam novas soluções também, como por exemplo substituir todos os nossos órgãos por órgãos artificiais, ou fazer nanorobôs controlados pela inteligência artificial para corrigir os pequenos problemas que vão aparecendo no seu organismo antes mesmo deles apresentarem sintomas. Se bem que a IA pode muito bem destruir a humanidade antes de tornar todo mundo imortal, mas... E se esse tema te interessou muito, como me interessou o suficiente para fazer esse vídeo, existe um site com campanhas de financiamento coletivo para apoiar essas pesquisas de extensão da vida. E se você gostou desse vídeo, você está convidado a se inscrever nesse canal, porque aqui tem mais vídeos como esse. Não se esqueça de deixar o like se você gostou, pois assim o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e vai te mandar mais. E se você tiver alguma pergunta sobre a vida, a verdade e o universo, mande essa pergunta nos comentários que eu vou tentar responder em vídeo, que nem como foi esse vídeo, respondendo a pergunta sobre a imortalidade. E por esse vídeo é isso. Até a próxima. Tchau.